Temos mais um episódio de Jigô Kuraku e dessa vez o foco foi a apresentação de vários personagens, de vários criminosos e também a apresentação dos monstrinhos, né? Que é parte importante desse começo de Jigô Kuraku. Dito isso, vamos a esse review desse episódio de Hell's Paradise. A gente começa o episódio com o Gabimaru enfrentando aquele peixe estranho que é todo bizarro mesmo. Ele dá um golpe bem poderoso na cara do peixe, mas o peixe não morre, então é um pouco mais complicado de matar esses monstros do que parece. E a retaliação desse peixe que foi interessante aqui, porque finalmente o Gabimaru foi machucado. Até então ele só tinha recebido um pequeno corte da Saguiri. Então isso daí prova que esse peixão e os monstros dessa ilha são de fato perigosos. E pra piorar, depois do Gabimaru ali acabar resistindo ao golpe mais ainda ferido, vem vários outros monstros mostrando que a situação deles é de fato bem complicada. Não é tão simples assim sair de toda aquela situação. Então o Gabimaru fica sério, ele se transforma lá no super saiedinho de fogo e começa a meter a porrada em todo mundo. E só pra comparar com o mangá, isso daqui tá bem semelhante, aconteceu basicamente as mesmas coisas. A única diferença aqui é mais na arte que mostrou um pouquinho mais do machucado do Gabimaru, mas na minha opinião tá de boa. Isso daqui não teve interferência negativa nenhuma na animação. O Gabimaru saiu metendo a porrada em todos eles até que a Saguiri ficou em perigo. O Gabimaru é lógico, como um ninja assassino sozinho e esse tipo de coisa, ele a princípio, como parte do seu treinamento, tentou ignorar e que a Saguiri se foda, né? Mas a gente tá falando do Gabimaru, alguém que já foi transformado em uma pessoa mais ou menos boazinha. Então mesmo ele tentando, se esforçando, esquecer de tudo e se focar na sua própria luta, ele acaba salvando a Saguiri, sem nem mesmo perceber. O que mostra que esse personagem realmente tem uma coisa diferente. Ele não é simplesmente um assassino e eu acho que essa foi a prova definitiva finalmente, né? Ele de fato gosta da Saguiri, não nesse sentido amoroso, mas ele se importa com ela. Ele não quer matar, a verdade é essa. Ele não quer que ninguém morra. Porém, como o Gabimaru mesmo sabia, salvar outra pessoa pode colocar você mesmo em risco. E ele quase é pego. O peixão lá quase mata o Gabimaru e isso foi impedido por um outro Azaimon, que chega lá com a Kunoite, aquela Kunoite que já apareceu. E ela tem dois Azaimon tomando conta dela porque ela acabou eliminando um outro prisioneiro que pertencia a um desses Azaimon. É engraçado nessa parte aqui porque parece que esse cara foi meio que seduzido por essa Kunoite, sabe? E de fato ela faz essa sedução com todo mundo. Ela até mesmo tenta no Gabimaru, mas o Gabimaru retalha ali no ato. Essa parte é um pouco mais prolongada no anime, essa parte de comédia. Isso daí ficou um pouco legal no anime. Na minha opinião, eles melhoraram essa parte. Mas também, em uma das vezes que o Gabimaru imobilizou lá aquela Kunoite, ela conseguiu se livrar e mostrou que ela não é pouca coisa não. Se ela conseguiu se livrar da imobilização do Gabimaru, é porque a bicha não é pouca coisa. Ela só finge ali ser meio coitadinha, sabe? Pra seduzir, pra acabar deixando com que o seu oponente fique de guarda aberta. Essa é a tática da Kunoite, o Gabimaru sabe muito bem disso. E o que ela tá fazendo aqui? Ela tá simplesmente oferecendo um acordo. Ela quer trabalhar junto do Gabimaru. Mas ao mesmo tempo, a gente viu o que ela fez com um outro prisioneiro. Ela fez um acordo parecido e traiu aquele prisioneiro e utilizou ele de teste. Por isso que ela sabe muita coisa já dessa ilha. Ela sabe que aqueles insetos são o pior mal dessa ilha e não os monstrões, porque uma picada desse inseto já pode te matar. E a gente viu, naquele outro samurai também, que ele teve que cortar sua mão fora depois de uma picada. Além também dela saber que as centopeias, apesar de serem bem estranhas, terem mãos saindo delas, elas ficam mais com os cadáveres, elas não atacam muito e vários tipos de coisa. Ela testou tudo nesse cara. Então, apesar desse cara ter morrido, eu achei até o design dele interessante da primeira vez que eu vi. Eu queria ver um pouquinho mais ele. Mas ele já foi de F, então a Akunoite lá já mostrou que não é pouca coisa não. E na verdade, esse episódio em si foi mais uma apresentação de vários criminosos do que qualquer outra coisa. Então, foi um episódio mais lento. Mas ainda assim, apresentou o meu personagem favorito dessa história aqui, que é aqueles irmãos lá. Eu até esqueci o nome dele, aquele lourinho. É o personagem que eu mais gosto, acho ele bem doidão. E também apresentou o passado do samurai, que acabou perdendo a mão. Foram esses dois personagens, e a Akunoite, que foram mais introduzidos. Ainda faltam alguns outros criminosos, que vão aparecer mais pra frente. E por isso que esse episódio, na minha opinião, foi um pouco mais lento. É o mal necessário. Você tem que apresentar os personagens pra depois mostrar mais coisa. Então, eles mostraram tudo de uma vez, né? Eles apresentaram quase tudo de uma vez. Pra tentar deixar a parte lenta com esse episódio, e depois mostrar mais ação nos outros. Acho que ele até mesmo fez uma coisa acertada nesse sentido. E também por ser a apresentação, a diferença do anime pro mangá não foi tanto assim. Teve ali algumas amenizações, assim, mais por arte do que por censura mesmo. Que o mangá, ele é bem cru. No anime, tem mais vermelho o sangue mesmo, do que mostrando algum osso, alguma tripa, esse tipo de coisa. Mas, eu acho que é questão de arte mesmo. Eu acho que não foi censura, não. Censura a gente pode ver mais pra frente. Porque esse mangá é bem pesado. E se não mostrar isso no anime, aí vai ser censura de fato. Porque, realmente, Jigokuraku mostra muita coisa até. Mas, enfim, depois de apresentar os personagens com destaque pra esse loirinho aí. Que teve o seu irmão até mesmo entrando no Zazaimon pra salvar ele. O que é uma história bem incrível, já por si só. A gente tem a volta lá da Saguiri, que acaba desmaiando do nada. A gente vê que ela é acolhida pelos outros no final. Mas, demonstra que ela tá tendo um pouco de dificuldade de lidar com essa situação. Todos os criminosos que estão vivos até o momento, conseguiram se adaptar bem legal. E é deixado claro que o maior poder nessa ilha vai ser a sua adaptabilidade. A capacidade de você lidar bem com a situação. E a Saguiri tá sofrendo um pouco com isso. Mas, é claro que todo mundo já sabe que, mais pra frente, ela vai conseguir se sair muito bem. Isso aqui é mais que claro. Enfim, esse capítulo foi meio paradinho, mas por causa da apresentação. Foi isso aí. E eles foram bem semelhantes ao do mangá. Então, não tem muito o que criticar também, não. E, é claro, que se você gostou desse resumo e quer ver mais de Jigokuraku, se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre vou postar conteúdo dessa obra. Beleza? Dito isso, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E até mais. E até mais.